Eu vejo que a semana, a vitória contra o Atlético Paranaense e a vitória contra o Everton, as duas no Morumbi, confirmaram uma impressão que vem se acentuando nos últimos meses, nas últimas semanas. O São Paulo é um time, hoje, sob o comando do Rogério, muito forte em casa. E que a torcida comprou a ideia. Então, quando você vê 30 mil pessoas, um jogo contra o Everton, às sete da noite no Morumbi, chovendo, é porque as pessoas compraram a ideia. Com o time reserva, entre aspas, com o Volpi no gol, as pessoas compraram a ideia. E o São Paulo consegue, no Morumbi, com o time A ou o time B, mas sobretudo com o time A, ser envolvente, ser predominante, ser contra qualquer adversário, hoje. O desafio que o Rogério Senna tem, desde o ano passado, e que se acentua esse ano, é fora de casa ser um time competitivo. Talvez contraiar a sua essência e conseguir competir de uma outra forma. Não foi assim, não conseguiu isso no ano passado e não tem conseguido esse ano. Fora a vitória contra o Santos, sem técnico, lá atrás na Vila Belmiro, e contra o Mirassol, o São Paulo fora de casa, foi presa fácil. Foi um outro time. Não preciso nem falar da goleada na final do Campeonato Paulista para o Palmeiras, mas com o jogo contra o Bragantino, em Bragança, por exemplo, que tomou muitos gols. E o São Paulo, na minha opinião, para enfrentar essa sequência, e é a sequência mais dura da temporada, é uma sequência de prova. Quatro jogos fora, por três competições diferentes. Sendo que o jogo da Copa do Brasil é um jogo contra o time de Série A, o São Paulo é o time ao lado do Santos, que tem uma sequência mais difícil. Aliás, mais do que o Santos, porque o Santos vai jogar em casa. Calhou na tabela de ter quatro jogos fora. Ninguém vai ter isso. Quatro jogos fora, três competições diferentes. Flamengo, Juventude, em Caxias, Bragantino, e aí o Wilstermann em Cochabamba. É uma provação para o time, para o rodízio e para a estratégia do Rogério. E é curioso, porque nesses quatro jogos, se você voltar desses quatro jogos com quatro empates, serão quatro bons resultados. Mas quem disse que o Rogério gosta de um empate? Não gosta, né? Desde que ele voltou ao São Paulo, o time não consegue jogar pelo resultado. A última vez que o São Paulo empatou o Tironi, aquele 0x0 com o Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil, lembra? Em que tinha aquele regulamento que o empate classificava e tal, tal, tal. Foi a última vez. Depois é só vitórias, várias e algumas derrotas. Só vitórias, várias. E foi assim no Brasileirão passado com o Rogério. O time ganhava em casa, perdia fora. Ganhava em casa, perdia fora. E agora são quatro jogos fora, em que quatro empates estão de bom tamanho. Se o Rogério saberá jogar pelo resultado, que muitas vezes são dois resultados, a vitória e o empate, armar o seu time em função disso é a grande interrogação a partir de domingo.